Música Ei novinha ousada, eu sei do que tu gosta Gosta de sentar de frente, gosta de sentar de costa Ei novinha, eu sei do que tu gosta Te rebolando, popô rebolando, popô que na minha piroca Depois tu fica de quatro, com o enfio na tua chota Depois tu fica de lado, com o encaixe na tua chota Oi essa é nova, é lançamento, já lançou para as gostosa Para as meninas safadas, que gostam de piroca É piroca que vai, é piroca que volta É piroca que vai, é piroca que volta Então sente o movimento do meu pau indo e voltando Então sente o movimento do meu pau te excitando É piroca que vai, é piroca que volta É piroca que vai, é piroca que volta Então sente o movimento do meu pau indo e voltando Então sente o movimento do meu pau indo e voltando É piroca que vai, é piroca que volta É piroca que volta, é piroca que volta Então sente o movimento do meu pau te excitando Ei novinha ousada, eu sei do que tu gosta Gosta de senta de frente, gosta de senta de costa Ei novinha, eu sei do que tu gosta De rebolando, popô rebolando, popô que na minha piroca Depois tu fica de quatro com o enfio na tua chota Depois tu fica de lado com o encaixe na tua chota Oi essa é nova, é lançamento Já lançou para as gostosa, pras meninas safadas Que gosta de piroca É piroca que vai, é piroca que volta É piroca que vai, é piroca que volta Então sente o movimento do meu pau indo e voltando Então sente o movimento do meu pau te excitando É piroca que vai, é piroca que volta É piroca que vai, é piroca que volta Então sente o movimento do meu pau indo e voltando Então sente o movimento do meu pau indo e voltando É piroca que vai, é piroca que volta Então sente o movimento do meu pau indo e voltando Então sente o movimento do meu pau te excitando